Olá pessoal! Beleza! Aqui é a Catedral do Divino Espírito Santo, Divinópolis, Minas Gerais. Vou fazer um vídeo aqui para vocês conhecerem como é a igreja. Está saindo do Divino Espírito Santo, A Catedral do Divino Espírito Santo e a casa de nós pelos aboros. Vão ser feita para o Destino Espírito Santo e o Duarte Espírito Santo. Vão ser feita para a Catedral do Divino Espírito Santo de Janeiro. Vão ser feita para o Divino Espírito Santo e a Ásia de Catedral dos Milão Espírito Santo nos accelerating ao Englards. Vão ser feita para o Guarulبيão. No primeiro bispo de Divinópolis Está enterrado aqui Um confessionário O teto dessa igreja, como é que é bonito, olha Em vários santos, desenhado no teto Muito top, estamos na época da quaresma As imagens estão cobertas com pano roxo O teto é muito bonito O teto dessa igreja O tema da campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome Aqui é com a perna de santíssima O teto dessa igreja O teto dessa igreja É isso aí galera, isso é um pouquinho da Catedral do Divino Espírito Santo Aqui na cidade de Divinópolis, Minas Gerais Até o próximo vídeo galera O teto da Catedral do Divino Espírito Santo O teto dessa igreja O teto dessa igreja O teto da Catedral do Divino Espírito Santo Abertura